Pois é, esse caso aconteceu em Porteirão, que fica a 185 quilômetros de Goiânia. Logo após uma briga, um homem sacou a arma e deu cinco tiros pra cima. Detalhe, tinha até crianças nesse local, nesse estabelecimento comercial lá de Porteirão. Inclusive, uma das crianças, com medo demais da conta dos tiros, chegou a abaixar e esconder no chão. Ainda não se sabe o que teria motivado esse homem a sacar a arma e dar os tiros. Graças a Deus, ninguém ficou ferido. A polícia militar conseguiu identificar o homem e ele foi detido. Inclusive, a gente tem até um vídeo da polícia militar explicando essa situação. Vamos acompanhar. Pros frequentadores, foi um momento tenso, porque a confusão se iniciou. Depois houve os disparos, aleatoriamente, com possibilidade até de atingir alguém que não tinha nada a ver com a situação. A gente teve acesso às filmagens do circuito de segurança lá do comércio e realmente é uma situação que causou comoção na população. Após as imagens do local espalhado, realmente você vê as situações da família, das crianças agachando com o susto, com os disparos. E o mesmo ainda estava na sua residência, eu creio que até sobre efeito da bebida alcoólica que o mesmo tinha utilizado na noite anterior. Não houve resistência do mesmo. De imediato a gente conseguiu localizar a arma dele já guardada em um guarda-roupa da residência. E após a comunicação com o delegado e tudo, o mesmo foi conduzido até a delegacia. Identificado, né, Léo, a pessoa? Justamente, Lóris, imagina só, a pessoa estar num estabelecimento comercial com um monte de gente ali, do nada, saca uma arma, dá cinco tiros pra cima, mesmo sem acertar ninguém, ter uma pessoa que esteja brigada com ela, por exemplo, uma desavença, assustar crianças. As crianças chegaram a agachar no chão com medo. Pessoas que não têm nada a ver com a situação estavam lá, à mercê, né, estavam correndo risco. E esse homem agora está no presídio de Santa Helena, à disposição da justiça.